O Internacional segue em busca de reforços no mercado para a temporada de 2022. Após chegadas de Lisiero, Wesley Moraes, D'Alessandro e agora o David, que vem do Fortaleza, a bola da vez no Inter é o meio atacante Brian Rodrigues, que hoje pertence ao Los Angeles FC dos Estados Unidos. Mas tem um porém nisto tudo. O atleta tem uma proposta do Flamengo. Todo poderoso, todo endinheirado Flamengo também quer o jogador. Mas um fator em específico pesa a favor do Inter. E é isso que eu vou trazer para vocês neste vídeo de hoje. A real situação, a data de ultimato que o Internacional deu para o atleta e também o que pesa para que o Inter ganhe esta queda de braço em relação ao Flamengo. E é claro que também temos que falar sobre Rafael Sobbs, que apesar de já aposentado, deu uma declaração polêmica, que nessa altura do campeonato, tu já deve saber, em relação a uma partida de quando ele estava no Cruzeiro e enfrentou o Internacional no ano do rebaixamento do Inter, e tem dado o que falar. E eu vim dar minha opinião também, sincera, franca, como sempre, para vocês. Mas antes, já te convido. É a tua primeira vez aqui no canal, não conhecia, é colorado, fanático, ama o clube e quer sempre se manter muito bem informado, ter um espaço bacana, saudável para trocar ideias nos comentários e tudo mais? Te inscreve aqui no canal, clica aqui embaixo no botão de inscrever-se. É rapidinho e tu ajuda muito para o crescimento aqui do canal. Não esquece de clicar no sininho, todo vídeo novo, live nova que sai por aqui. Tu é notificado no teu celular, na tua televisão, no teu computador. Bom, vamos começar. Estou falando sobre o Brian Rodrigues, meio atacante de 21 anos de idade, pertence ao Los Angeles FC, ele é uruguaio, revelado no Penharol e está na mira do Internacional. O Inter tem uma negociação em andamento e muito avançada com este atleta. O Inter está muito confiante em contar com o atleta para essa temporada de 2022. Mas o Flamengo está na jogada. O Flamengo também quer o jogador. E nós sabemos que em termos financeiros, o Internacional não tem como bater de frente com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, entre outros clubes. A gente sabe da situação financeira complicada do Inter. Mas a Rádio Band, aqui do Rio Grande do Sul, entrevistou o goleiro Adriano Garcia. Ele que é amigo do Brian Rodrigues. E ele falou, revelou que o Brian conversou com ele sobre a proposta do Flamengo e a proposta do Internacional. E ele disse o seguinte para o Adriano, que realmente há uma proposta do Flamengo na mesa, mas que o Flamengo tem um leque de jogadores maiores. Que caso ele decida ir para o Flamengo, ele terá uma competitividade por vaga maior do que no Internacional. Justamente pelo fato do Flamengo ter um elenco mais qualificado. E neste momento, o Brian Rodrigues quer mostrar serviço. Até porque ele era convocado com certa frequência para a seleção uruguaia. E agora não está sendo mais. Então ele visa voltar também para a seleção. Só que para isso, ele precisa jogar bola. Para isso, ele precisa ser titular. E no Inter ele vê maiores chances de conquistar o seu espaço, conquistar a titularidade, jogar bem e voltar para a seleção. Então, em termos financeiros, a gente sabe que não tem como bater de frente com o Flamengo. Mas este fator de o Internacional, não é que tenha um elenco ruim. Mas não ter o elenco galáctico, como o do Flamengo, pesa para o Brian Rodrigues vir para o Internacional. E o Inter já colocou um prazo para esperar pelo atleta. O Inter espera pelo sim do Los Angeles FC até este final de semana. Deste final de semana, não pode passar. Mas o Inter está muito confiante. Lembrando que a proposta do Inter é 400 mil dólares pelo empréstimo, pouco mais de 2 milhões de reais pelo empréstimo e opção de compra no final do empréstimo. Opção de compra de 8 milhões de dólares. 44 milhões de reais, mais ou menos. Obviamente, o Inter hoje não tem dinheiro para comprar o atleta. Mas o Inter faz esta proposta de empréstimo por um pouco mais de 2 milhões de reais até o final do ano. Está muito confiante. O prazo, então, até este final de semana. Sinceramente, eu acredito que o jogador vem para o Internacional e será anunciado na próxima semana, conforme tudo está ocorrendo, conforme a negociação está avançando. O jogador está motivado, o jogador quer mostrar serviço e o atleta quer voltar para a seleção uruguaia. O lugar para ele é aqui no Internacional. Também o Portal UOL trouxe hoje, o Bruno Andrade trouxe informação no Portal UOL, de que o Zenit estaria voltando com tudo para cima do Internacional em busca de Yuri Alberto. O Zenit que já havia feito uma proposta de 15 milhões de euros. O Internacional recusou, pois achou pouco. O Inter quer 20 milhões de euros, no mínimo, por Yuri Alberto. E agora o Zenit, então, estaria disposto a aumentar este valor. Lembrando, não há uma proposta ainda na mesa do Internacional com este valor maior, mas já houve uma sondagem e já houve uma demonstração de interesse. Ao meu ver, apesar de ter muita confiança no Yuri Alberto, ele ser novo, eu acho que ele vai despontar e muito. Mas se o Zenit vier com 20 milhões de euros, tem que vender. Eu sei que o Yuri Alberto pode ser muito importante para a Sul-Americana 2022. É um jogador diferenciado, é um jogador jovem, é um atleta com grande potencial de crescimento, já mostrou isso. Mas são 20 milhões de euros. Se chegar com este valor, temos que vender. Lembrando que o Internacional tem 75% do passe do atleta. Então vamos agora aguardar e ver qual será a nova proposta do Zenit pelo Yuri Alberto para o Internacional. E para encerrarmos este vídeo, vocês já devem ter acompanhado através das redes sociais. Se não, recomendo assistir lá no canal do Duda Garbi, que apesar de ser gremista, tem feito um ótimo conteúdo com o quadro Um Assado Para. Ele conversou com o Rafael Sobbs. Se tu ainda não viu, eu vou te explicar o que o Sobbs falou. Entre tantas declarações, o Sobbs falou sobre aquela penúltima partida do Brasileirão de 2016, na qual o Internacional venceu o Cruzeiro por 1x0 com o gol do Valdívia e foi vivo para a última rodada contra o Fluminense lutando para não ser rebaixado. E o Sobbs disse para o Duda Garbi que ele fez corpo mole naquele jogo. Ele deixou claro, aberto, de que ele quase não entrou na área naquela partida, que quando ele sentiu que o Cruzeiro poderia fazer um gol e rebaixar o Internacional naquela partida, ele evitou se aproximar da área, que ele teve um escanteio para cobrar e ele deu um bico para cima, para a bola não chegar nem perto da cabeça dos jogadores do Cruzeiro, já para cair direto nas mãos do Danilo Fernandes. Ele disse, eu nunca cobro escanteio daquela maneira. Então o Sobbs revelou que sim, ele deu uma ajuda para o Internacional naquela partida, pois o Cruzeiro também não disputava mais nada no campeonato. Ele inclusive revelou que o Mano Menezes, técnico do Cruzeiro naquele jogo, estava puto da cara no banco de reservas com ele, mas que ele fez o que ele achava que deveria ser feito. Mas diante disso, Rafael Sobbs tem sido linchado por parte de colegas jornalistas, principalmente do Eixo Rio-São Paulo. E mais uma vez eu tenho que vir responder a minha própria classe de trabalho, ou seja, responder outros jornalistas. Eu entendo uma certa revolta com essa declaração do Sobbs, para quem defende a desportividade. Eu entendo. Agora, tem gente dizendo que o Sobbs se queimou, tem gente dizendo que isso aí deveria causar banimento do futebol. Primeiro, que não tem como banir um jogador que já está aposentado. Segundo, que o Sobbs tem uma carreira tremenda em títulos, é papatítulos. Onde o Sobbs passou, foi campeão. Não se queima por causa de uma declaração dessas. Poderia se queimar com quem? Com a torcida do Cruzeiro, que pelo que eu acompanho nas redes sociais, está pouco se lixando para essa declaração. Até porque o Sobbs foi multicampeão lá, e o Sobbs se aposentou por lá, e o Sobbs também é idolatrado por lá. Só que eu não vi esta mesma revolta quando nós vimos, por exemplo, de colegas do Eixo Rio-São Paulo, quando nós vimos no Campeonato Brasileiro de 2021, quando o Internacional disputava o título contra o Flamengo, o Grêmio levando quatro do Flamengo em plena arena, e os jogadores do Grêmio rindo. Renato Portaluppi saindo sorrindo do campo. Eu não vi esta revolta destes colegas. Eu também não vi a revolta destes colegas do Eixo Rio-São Paulo, principalmente do Rio de Janeiro, quando o Douglas Costa revelou que no Campeonato Brasileiro de 2009, naquela última rodada, que o Grêmio pegou o Flamengo e colocou o Sub-23 naquela partida, se o Grêmio vencesse o Flamengo e o Inter vencendo o Inter seria campeão, e o Grêmio perdeu aquela partida, quando o Douglas Costa revelou anos depois, rindo, que eles entregaram a partida mesmo. Douglas Costa deixou claro, a declaração está no YouTube, está nas redes sociais, que eles não poderiam vencer aquele jogo, que eles sofreram, inclusive, pressão por parte da própria torcida, dos dirigentes, que não poderiam vencer aquela partida. Ele mesmo disse que ele pegava a bola e ficava pedalando, ficava enrolando, pois não queria ganhar o jogo. E com isto, o Flamengo foi campeão brasileiro. E não houve esta revolta. Eu não vi ninguém metendo pau no Douglas Costa. Eu não vi estes mesmos. Muitos flamenguistas, jornalistas, torcedores do Flamengo, e aqui eu não quero desrespeitar a torcida do Flamengo, longe disso. Falo destes colegas, eu não vi essa revolta. Nada apaga a história de Rafael Sobbs. Rafael Sobbs foi ídolo onde passou. Se tu perguntar para a torcida do Tigres lá no México, todo mundo adora ele. A torcida do Internacional dispensa comentários, nos deu duas libertadores. A torcida do Fluminense adora Rafael Sobbs. A torcida do Cruzeiro se despediu do Sobbs com um todo, com toda a polpa, com toda a pompa, com todas as homenagens possíveis para o Rafael Sobbs. Inclusive fizeram campanha para o Sobbs fazer um jogo de despedida. Nada queima a história de Rafael Sobbs. Não tentem falar pelos torcedores. Não tentem imputar na torcida um argumento que é puramente clubístico de cada um de vocês. Mas enfim, me conta aqui embaixo. O que tu acha do Brian Rodrigues? Tu acha que o Internacional faz certo em esperar o atleta? Tu acha que os valores são justos? Tu não conhece o jogador? Deixa aqui embaixo. O que tu acha também em relação ao Iro Alberto? Se chegar uma proposta maior, o Inter deve vender ou deve segurar mais um pouco e torcer que ele valorize mais, que ele mostre o futebol melhor? Deixa aqui embaixo a tua opinião. Também te convido para se inscrever aqui no canal. Caso tu não seja inscrito ainda, clica aqui embaixo no botão inscrever-se e caso tu queira te tornar membro, clica no botão seja membro com uma série de benefícios. Clica ali e confere. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.